É 5 de junho de 2014, eu estou aqui com a Helene Souza, na exposição do Petit Palais, 1900. Eu vou filmar agora para vocês um filme dos irmãos Mierre, Augusto Mierre e Luís Mierre. Esse filme foi passado na exposição do Petit Palais e no Grand Palais. Estou fazendo um filme de um filme de 1900. Essa exposição é sensacional. O Petit Palais. A exposição chama-se 1900. Nós estamos vendo vários escultores. Essa sala aqui, para mim, é uma novidade. Paris, capital das artes. A escultura de Antônio Bordelli. Maravilhosa. Aqui tem um museu, aqui, em Paris, de Bordelli. Helena, você está gostando? Está gostando? Muito. Pois é, impressionante, né? Vamos muito. E não é pequena a exposição? Não, eu pensei que fosse pequena, estou adorando. Muitas salas, né? E cobre tudo, móveis. É, pois é. Tudo da época, né? Ferro, louça, porcelana. Mas são filmes. Muito bem. Pois é, estou fazendo um filmezinho aqui para mostrar o pessoal lá no Brasil. Está bom. Vamos ver aqui que escultura é essa. Guardou? Começa. Júli Dallô. Júli Dallô. Outra escultura é o La Pancê de Denis Pérez. Tchau. 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 Tchau.